Esse aqui é o veículo Honda Fit, foi utilizado por dois infratores na prática de roubo, saídinha de banco. Nós tivemos os indivíduos aí pela rodovia Presidente Dutra, eles guardaram a arma e o dinheiro, o produto, aí no compartimento de saída de ar do veículo. Pode ver aqui tá a parte que guarda os documentos, tiramos aí a parte de documentos, certo? Papai de refrigeração, fios, tá aqui ó, uma meia aí com a pistola. Ô Steve, faz favor aqui, pode tirar aqui pra mim da meia ó, aqui dentro da meia. Uma pistola aí e 5 mil reais, os outros 5 mil reais ficaram no outro veículo aí da vítima, quando ela foi abordada a próxima agência bancária. Uma pistola 380. Aqui 5 mil reais, os outros 5 mil tá recuperado. E mais aí ó, o carregador com aproximadamente 5 munições. Viaturas aí de Santos Isabel já realizaram um excelente cerca aí, detivaram os suspeitos aí.